No último dia 27 foi lançado o livro Até Parece Mentira, de Bariane Hortêncio. O evento foi realizado no Instituto Cultural e Educacional, que leva o nome do escritor. Nossa equipe esteve lá e traz agora os detalhes desse importante evento para a cultura goiana. O escritor, professor e folclorista Bariane Hortêncio lançou seu 41º livro, Até Parece Mentira, editado pela editora Kelps. Essa é uma obra que vem sendo preparada há 30 anos e retrata as histórias e contos de pescadores e caçadores. Essa é a minha vivência, porque esse livro está pronto há 30 anos, sabe, que eu vim trabalhando nele. Então tem muitas coisas, pescaria na Araguaia, então muita história que a gente escuta e conta e tal. Tanto é que eu tenho colaboração de várias pessoas também, crônica deles, que estão incluídas. Então é um negócio que eu tenho há muito tempo, sabe, e está esperando uma hora bem oportuna de lançar. Então chegou agora, né, e esse livro vai estar sendo trabalhado para ele ser adquirido para todas as casas de caça e pesca no Brasil. A editora vai colocar o logotipo da firma para oferecer para os clientes. Então nós estamos com fé desse livro ser, andar bastante. Então esse aí é um, acho que é meu, 41 livros já. Então está pronto há uns 30 anos, sabe, agora que nós estamos lançando. O sucesso do livro, Até Parece Mentira, já começa antes mesmo de abril. O escritor Bariane Hortêncio convidou Jorge Braga para criar a capa e ele se inspirou em uma das figuras mais influentes na literatura goiana. É uma honraria muito grande, né, principalmente vindo do Jorge Braga, que foi o criador da capa, e vindo de um livro do meu amigo e professor Bariane Hortêncio. Então eu me sinto duplamente homenageado pelo Jorge Braga e pelo Bariane Hortêncio. É uma alegria muito grande. A capa ficou realmente característica das histórias de pescadores e caçadores, mas Antônio Almeida, como um bom pescador, faz questão de esclarecer os fatos. Na verdade, pescador e caçador é tido como mentiroso e na verdade não são. É porque acontece cada coisa tão pitoresca em caçadas e pescadas que se a gente falar, as pessoas não acreditam. É impossível isso acontecer, mas na verdade tudo que é dito é que acontece. Esse livro é um livro para você deliciar as coisas boas da vida. Apesar do título Até Parece Mentira, o escritor afirma que o livro traz muitas histórias boas e verdadeiras. Mas não é mentira não. E tem muita... o pescador tem fã de mentiroso, então até parece mentira. Tem muita história ali que não é mentira. O pescador tem o pescador honesto também. Enquanto Bariane autografava os livros, os convidados curtiam o show ao vivo de artistas goianos. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre escritores, pessoas do meio cultural e amigos do escritor. Eu acompanho há muito tempo o Bariane fazendo esse trabalho. E é isso, ele é muito inventivo, ele tem uma capacidade criadora muito grande. Ele pega, ele vê uma pessoa ou escuta uma fala de uma pessoa e é capaz de criar um caos em cima disso, é capaz de criar uma piada em cima disso. Uma pessoa conta uma coisa para ele e ele tem uma facilidade enorme de ao mesmo tempo criar, imaginar e botar no papel. A poesia não tem nível nem classe social. A poesia é a voz da alma e do espírito, é todo mundo unido. É uma tribo só em busca da poesia. O Bariane é tão criativo, tão inventivo e tão querido e amado. Eu sou fã do Bariane e é um grande prazer estar aqui prestigiando mais esse lançamento. Até parece que é mentira, né? Aquelas coisas de pescador, de coisa, ele é uma pessoa fantástica.